Olá pessoal, aqui é o SmackDown dos Centurions E eu vim pra fazer review do meu amigo Porque o meu review já foi feito, já saiu aqui no canal, se você não viu ainda veja Também tem o do Max Ray E vamos mostrar agora do terceiro personagem do Ben Mais um review do Jake Rockwell Aê Pessoal, dois, três, esse é o mais difícil de conseguir dos do Ben Agora quem tá falando aqui é o noventista Olha só o Jake Rockwell, boneco dos anos 80, fabricado pela Kenner Não veio pro Brasil, desenho passou aqui Um desenho que não fez muito sucesso, como o He-Man e o Undercats, né? Não fez igual, nem chegou ao sucesso igual o de Rambo, né? Que fez um pouquinho mais, comandos em ação, né? O G.I. Joe Ficou ali, tipo, o Sack Tals, né? Aqueles lá, Brave Star Não são tão lembrados E os bonecos são muito raros em todo o mundo, ó Esse aqui tá completão, tá perfeito, o estado de conservação Olha a cara dele, como é Do Jake Rockwell Pessoal, o mecanismo todo eu vou resumir aqui Porque eu já falei no vídeo do Ace McCloud Como são as articulações, né? Mas eu vou resumir aqui, vou tentar Diferente dos bonecos tipo do He-Man e Thundercats Que só tem uma articulaçãozinha aqui e aqui Aqui e aqui Esse aqui tem um movimento circular aqui E dobra aqui no joelho também Braço, mesma coisa, circular E dobra aqui também A cabeça, em vez de virar só pra um lado e pro outro Ela vira pra um lado e pro outro Mas também tem um movimento de fazer assim, ó Afirmando E vira um pouco pra trás, assim Que nem o He-Man dando uma risada Aí ele vem com os seguintes acessórios O capacete Já vou colocar nele E vem com esse canhão Com a munição Ó, vou encaixar aqui Ó, é a primeira vez que eu tô montando esse boneco Ele chegou pra mim desmontado Já tô gravando E Conhecendo aqui, né? O boneco pela primeira vez Completo Eu tive contato com ele Com esse boneco antes Ele peladão Agora com o acessório assim Completo a primeira vez Pô, isso aqui é ruim de ficar no lugar A munição Bom, depois eu boto Aí ele vem com Isso aqui que parece ser tipo uma mochila Tá escrito aqui Feito no México Em 86 México, pessoal E vem mais esses três acessórios pequenos Verdes Vamos fazer a montagem Ele já tá com o capacete Aí ele tem isso aqui Que obviamente É uma mochila Que vai atrás Você pode botar na frente também Porque essa coleção lá Dá essa liberdade Da pessoa usar a criatividade A criança no caso, né? Você pode pegar peças de outros bonecos E misturar Essa é a ideia dos cinturins Mas eu vou botar no lugar mais óbvio Que é aqui Aí Olha só Isso aqui É tipo um canhão, né? Se eu colocar assim de lado Fica esquisito Tem que ser em alguma parte da frente Pode ser aqui Aqui Ou aqui, né? Ou aqui Qualquer parte desses Qualquer um desses sete furos aqui Mas eu vou botar no do meio Porque o do meio Ele sempre dá alguma interação Com outras peças Que estejam Ligadas atrás, né? Então, encaixei Aí tem isso aqui Isso aqui É tipo um radarzinho Alguma coisa assim Fica legal no ombro Mas aí pra você colocar Pra você não ter dor de cabeça Melhor soltar isso aqui primeiro Aí você encaixa isso aqui primeiro Fica um pouquinho imprensado aqui Com o capacete Mas é o lugar que fica mais legal É aqui mesmo E aí você pega Depois encaixa isso aqui no lugar Essa peça aqui Ela pode ser colocada aqui Nesse sentido Pode ser assim Pode ser aqui Aí você usa a criatividade Porque esse canhãozão fica legal aqui em cima também E essa poderia ficar aqui Ou A gente pode deixar Essa peça aqui Acho que fica legal Pode virar assim Pra um lado e pro outro Tem que apertar bem E aí Opa Eu vou botar O canhãozão Aqui atrás Fica irado também E aí o negócio da interação Que eu falei Você girando aqui Vai girar lá atrás É tipo uma mira Só que isso aqui Tem que estar bem apertado Aí tem que ficar rodando assim Ele fica virando pra lá e pra cá Tá tudo muito bem apertado Senão fica caindo E aí por último Eu vou colocar Esse míssil aqui Porque isso aqui é chato Essa coleção é um pouco estressante Eu vou avisando Que fica soltando Às vezes o boneco atira sozinho Aquele O Max Nossa Ele tem um negócio de atirar também Que pra guardar Tem que tirar o tiro E deixar assim no chão Porque senão Tu bota aí dentro Bota na prateleira Ou dentro do expositor Ele vai atirar Aí tu perde Essa A munição Isso aqui pelo menos é a maior É mais difícil de perder E pra você colocar E ficar Também é chatinho Ó Vou Vou até soltar aqui Vou tentar prender Aqui fora Que isso aqui é É brabo Ó Tu aperta O negócio não fica Tentar mexer aqui Pra trás Aí ficou Isso aqui Se tu deixar Deixou sozinho Vai atirar sozinho Em alguma hora Aí vamos lá Vamos tentar aqui Aqui você pode Eu tinha botado Com um pino só Mas você pode Colocar preso assim Ó Que aí ele fica Mais firme ainda Só que tem uma coisa Prendendo assim Ele vai travar Os três pinos aqui Quando você rodar aqui Ele não vai ficar Virando pra um lado E pro outro Vai ficar travado Então eu prefiro Opa Atirou Falei Eu prefiro então assim Pra poder ficar girando Pra um lado E pro outro Vamos lá Prender isso aqui de novo Falei que o negócio Atira Sozinho Tem que ficar Assim Ó Não atira Não atira Não atira Tem que ficar na torcida Qualquer mexidinha Se tu virar pra tua cara Assim É um perigo O negócio vai atirar Dentro do teu olho Ah Encaixa aí Acho que não encaixa Muito bem não Acho Eita Tirou de novo Tô falando Pessoal Deixa eu encaixar Bem aqui E agora Vou tentar encaixar Isso aqui Com o negócio Já nas costas Pessoal Isso aqui é vida real Aí Ó Eu vou virar assim Ó Ele vira pra lá E pra cá Tem que falar até baixo Senão ele vai atirar Ó Achei a mira Aí aperta Pra cima Aí Atirou Nossa O negócio é chato Pessoal Aí Ufa Tá aí Jake Rockwell Pessoal Fazer uma montagenzinha Diferente aqui Só pra Porque eu tô com vontade Ó O que eu curto também É nesse estilo aqui Ó E a munição Eu vou botar aqui Só mais ou menos assim Aí ficou também Aí Pessoal Jake Rockwell E agora Montado De um jeito Um pouco Diferente E é isso aí Pessoal Um boneco Muito legal Mas É meio Estressante O boneco Menos estressante Na minha opinião É o Ace McCloud Que ele fica quietinho lá Não fica atirando nada Tu gira aqui A asa bate direitinho Ali Mas aí Se você quiser ver isso Veja o review dele Um boneco Muito raro Se você gostou Dá like Comenta Compartilha Se inscreve no canal Se você quer ter boneco Como esse aí Bonecos Como esse Visite a lojinha Do Noventista Que o link Tá na descrição E se você falar Direto comigo Comprar no Pix Tem 10% de desconto Em qualquer item Da lojinha Se for malote Com vários itens Da lojinha Tem mais desconto Ainda Pessoal Então é isso aí Valeu Até o próximo vídeo Entre no link Na descrição E aí você vai Na parte da pesquisa Marque sua mantinha Noventista E pesquise Pelo que você quer